Oi, aqui é o Manecraft, deixa eu vir mostrar pra vocês um addon incrível de Naruto, mano, sim! Naruto que você gostou muito e saiu um addon muito da hora e muito sensacional, cara, que é um addon HD com todos os poderes do Naruto. Sério, tá muito incrível esse addon e, velho, fica até o final pra você ver tudo que tem nele. E hoje, pra mostrar esse addon, eu chamei meu ninja amigo, o Alex Montier. Mano, oi, como você tá, meu querido? Cheguei, como tá a vida? Hoje, eu vim mostrar um addon aqui com você, Alex, um addon incrível de Naruto que saiu esses dias, mano, sim, é um addon novo, ele tá sendo autorizado, não tá sendo terminado, mas ó, tá sendo terminado, mas não tá terminado ainda, entendeu? Ele tá em alfa, beta, entendeu? Só que é um addon que tem muito futuro, porque é um addon que tem... Gente, mas beta já tá desse jeito aí? Sim, mano, sim, ele saiu acho que faz 4, 5 dias, uma semana, alguma coisa assim, e, mano, ele é um addon realista de Naruto, como assim realiza? Tá ligado aqueles vídeos que eu faço de mod do Naruto e tal, que é tudo realista, muito da hora? Então, tá aqui no addon, quem quiser baixar, eu vou deixar o download aí na descrição, quem foi o criador foi o Porquim Play, tá até ali em cima, entendeu? Então, o arroba dele, todo mundo passa lá e baixa essa addon pra você jogar com seus amigos, beleza? Olha o tanto de coisas que já tem aqui na addon, a gente tem vários sharingans, a gente tem Jogun, Biakugun, e tem um sharingan do Porquim, né? Porquim Gun, né, que ele fez aqui. Ó, esse Porquim Gun, ele me pegou, hein? É, é, o sharingan do criador do addon, entendeu? Ele criou pra ele. Mano, temos a cabaça de areia do Gaara, temos aqui, ó, o Golem Porquim, né, que é tipo o Golem do Hashirama, temos a areia de ferro, Kamui, temos o Mantakatsuki, temos aqui, ó, duas bijus já, entendeu? E também temos aqui o Jutsu Sex, né, que é o Jutsu do Naruto, e aqui do lado temos os Susanos, que são a principal coisa dessa roda que a gente tava focando. Ah, ele é Pedrão, Pedrão, Pedrão. O quê? Ele é meu fã. Como assim? Suzano Amarelo! Ah, sim, ele fez, mano, de muita, muita pessoa, ele fez, tipo assim, o que ele achava, né, tipo, do Shin ele colocou preto, da Naka ele colocou amarelo, entendeu? Ai, ele colocou tudo. Foi o que ele achou, então a Suzano é de outras pessoas, só que de outra cor, ele só colocou pra colocar mesmo, entendeu? Mas tá muito, muito incrível. Sim, faltou a Sarada, ele tem que colocar a Sarada também. Mano, aqui do lado a gente já veio um aqui, ó, olha aqui, o Ninja figurante, olha que bonito é o cabelo dele. Na verdade, velho, a bananinha dele é uma bonitona, a bananinha. Sim, ele tem um bananinha, ele é tipo, ele é o Kiba, né, parece o Kiba, né? É, parece muito o Kiba. Mano, olha que da hora esse Ninja figurante, mano, muito da hora, velho. É, a roupa, né, a bananinha é modeladinha. Sério, ele tem que colocar uns cabelinhos também, né, HD, pra nós, pra nós colocar aqui, né, Maduro, aí fica louco. Mas tudo bem, vamos começar aqui pelo Sharingan. A gente tem vários Sharingan, né, a gente tem vários, 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 eu peguei aqui o de um tomoe, dois e três, ó, vamos ver como que é. Um tomoe, pum, olha que da hora, velho. Olha o meu sozinho. Mano, eu ganho efeito, olha aqui, eu ganho velocidade, força, pulo, regeneração, resistência. Tem esse coraçãozão, o que é? Os olhos do bocadão. É, é, os olhos redondinhos, mano, muito da hora. Ó, dois tomoes, vamos ver como que é. Olha que da hora os dois tomoes, mano, que louco. E temos aqui o três tomoes, mano, olha que louco, velho. Olha, eu pulo mais alto agora, hein. Caraca. Caraca, o que é? Vamos ver. Mano, que da hora, ó. Mano, que da hora. E aqui agora a gente tem os Mangueki, o Sharingan, que é a evolução do Sharingan. E aí ele colocou vários, velho. Ele colocou do Shisui, do Shin. Gente, eu conheço de quanto por cento, trinta por cento aqui. Mano, ele colocou do Shisui, do Shin, colocou do Mangueki ou do Sasuke, o Eterno do Sasuke. Lembrando que todos os Mangueki ou tem Eterno, todos, todos tem. Só que eu coloquei só de quem a gente já conhece, entendeu? Pra ficar melhor, beleza? Senão ia ficar muito grande o vídeo. Mas também temos aqui da Rei, eu acho que assim, Rei. Temos do Obito, temos do Naori, Naka, Madara, Madara Eterno, Izuna, Itachi, Indra, Fukaku. Como que é? Fugaku, Fugaku. Baru, mano. Nossa, a gente tem muito. Gente, pior que eu não conheço muito, cara. Mano, ó, eu conheço o Shisui, não conheço o Shin, o Sasuke, lógico. Rei também não. Obito conheço, Naori não conheço, Naka não conheço. Não conheço o Fugaku também, o I... Eu conheço a Rin, sabe? O Izuna, Baru também não conheço. Ai, tem um monte que eu não conheço, gente, mas tudo bem. Ó, temos aqui o primeiro do Shisui, olha o do Shisui, que da hora, mano. Gente, que legal! Eu achei muito bonitinho esses olhos, velho. Eu achei muito bonitinho. Ficou muito legal. Temos aqui do Shin, olha o do Shin. Caraca, o do Shin. Ai, aquele cara lá que luta contra o Sasuke e a Sakura. Verdade, o Naori Boruto! Sim, mano, que da hora, gostei. Tentei agora, caraca. Agora lembrei. Ó, esse aqui é o do Sasuke, mano, olha o do Sasuke, que bonitão, velho. Sasuke Eterno, né, que quando junta dois olhos, Charingã do Irmão e tal, muito top. Temos aqui também do Rei, eu não sei se é Rei ou a Rei, então tá aqui. A Rei? Rei. Temos aqui também Obito, olha o do Obito, mano, meu favorito, velho. É o do Obito Barca Cache, né, que tem a cortezinha ali. É, sim, sim, sim. Muito top, mano, muito top. Temos do Naori também, eu não sei se é a Naori ou o Naori. Muito top, parece uma pétala de rosa, alguma coisa assim, né? Muito top. Nara, muito da hora também. Nara? Olha que da hora, Nara. Parece muito do Shisui, na minha opinião. É, parece um pouco, parece um pouco, parece um pouco. Mano, temos aqui, deixa eu colocar aqui mais aqui também. Temos aqui do Madara, mano, olha o do Madara. Ô, é do Madara. É negócio, revivido. Não é do Madara, não, mano. É, é do Tensei. É, é do Tensei, olha o rosto quebrado. A cara tá pra transformar sua cara. Tá quebrado também, tá quebrado, mano, que da hora. Temos aqui também do Eterno, olha o Eterno, mano, que da hora, o Eterno, velho. Que da hora. Ó, Itachi. Ah, é do Tensei também. Ele também tá no Itachi. Ah, é do Tensei também. Que da hora, que da hora. Do Indra, olha o do Indra, mano, que louco, do Indra. Temos aqui do Fugaku. Olha o do Fugaku, mano, que da hora. Ó, Baru, deixa eu ver Baru, da hora também. E também, por último, o Izuna, mano. Que da hora, ó, gostei dos olhos, gostei muito louco. E agora, vamos aqui pro Jogun e Byakugan. Primeiramente, eu vou usar o Byakugan. Byakugan. Caraca, o Byakugan. É verdade, né, mano? Muito da hora, o Byakugan. E eu fico com o Night Vision, mano, que da hora. E Jogun. Olha o Jogun, velho. Caraca, que louco, gostei do Jogun, velho. E a gente ganha efeitos, tá, gente? Só que não dá pra saber se é mais forte ou mais fraco, porque não determina. Então, a gente ganha uns efeitos muito, muito top, beleza? Lembrando que a Adon tá ainda em beta, então ele tá fazendo a Adon ainda e tudo mais. Ó, temos aqui o Porquingan, né, Porquigan, que é o dono da Adon. Vamos ver como que é? Olha que da hora, o olho dele. Nossa, ele juntou todos, na verdade, né? Mano, ele juntou o do Sasuke, que tem o sangue, o do Kaká, cheio de um DC. Mano, que da hora, hein? É o do Shisui. Mano, eu não sei. Eu não sei, mas ficou muito louco. Ficou muito da hora, sério. Tudo bem. Vé, aqui a gente também tem aqui o Golem do Porquim, né? Uma habilidade exclusiva do Porquim Plain, né? Que tá aqui. E olha esse Golem. Mano, olha esse Golem, velho. Que da hora. Que acionagem de animação isso aí, gente. Mano, ia ficar louco se tinha essa animação, né? Mano, mas muito da hora, gente. Muito louco. Pô, já deu o olhinho dele aqui, mas, né? Tudo bem. Mano, muito da hora. É, então, fica lá no Golem, né? Eu percebi. E, mano, agora temos aqui a cabaça de areia do Gara. Olha que louco. Que da hora. Ah, aquele caixão atrás. Que da hora. Mano, olha aqui. Tá tudo modeladinho, velho. Caixão de areia. Mano, muito, muito bem feito, gente. Olha que bonitão esse caixão de areia. Mano, eu vou dar aqui. É barra efeito Pedro Clear. Pra eu colocar a câmera mais perto e vocês verem melhor. Olha isso, mano. Dá pra ver melhor. Olha que louco. É, dá efeito de força. É verdade. É, meu querido. É um negócio muito top. Mas, tudo bem. Agora, vamos pegar aqui a habilidade da areia de ferro, meu querido. A areia de ferro. Que, pra quem não sabe, é uma habilidade de um personagem lá em Boruto, beleza? Pra quem não assiste Boruto, é uma habilidade. Mas, tudo bem. Agora, eu vou clicar o botão direito pra vir sem habilidades. Ele tem efeito, só que eu vou vir sem efeito pra vocês verem melhor os detalhes, beleza? E, pô, olha que louco. Esse aqui é o V1. Olha que bonitão. Ah, é um capuz, né? É um capuz. É o capuz dele de areia de ferro, mano. Olha que louco, velho. Muito bonito. O quê? Nossa, eu ia falar que é agora, se não me engano, é o terceiro ou o segundo Hokage do... Não, Kazekage, né? É o negócio de areia, né? É, Kazekage ou de areia. O que que tem? É o terceiro aqui. Tem um casaco também, se não me engano. Mano, eu não sei. Eu não tô vendo o Boruto, então, comenta aí embaixo se você lembra, gente. Ó, segunda forma. Cadê a segunda forma? Segunda, segunda, segunda. Aqui, ó. Forma 2. Tículo cadeado. Pou! Olha isso. Com as mãos, Zona. Tudo isso, velho. Aí. Vou te pegar, velho. Mano, que louco, que louco, que louco, que louco. Tudo bem. Cara... Com a mão e as asas. Não dá pra voar? Mano, não dá pra voar. Eu acho que não dá pra voar, não. Ai, que crítico, velho. Não dá pra voar. Mas olha que louco, Alex. Sério, muito bonito. Mano, muito bonito, velho. Mano, gostei da areia de ferro. Quarta forma. Eita. Olha o quarto braço. Mano, que da hora, velho. Sério, essa habilidade dele é muito forte, velho. Muito top. Tudo bem. É a habilidade de 5, que eu fico com um socão agora. Olha. Caraca, mano. É cara. Que louco. Eu tô ficando poderoso aqui, hein. E a sexta habilidade, que eu vou pedir o Alex pra usar, porque agora tem um negócio muito louco. Usa aí, Alex, pro pessoal ver. Usa. 3, 2, 1 e... Mano, olha isso. Tem um boneco esqueleto na frente. Olha isso, mano. Um boneco de areia, cara. Olha que louco, Alex. Sério, muito da hora, velho. Muito, muito louco. Tá, 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 tá. Mano, que... Adam, incrível. Sério. Tudo bem. Aqui, Pedrão. O quê? Areia de metal aqui, animação, velho. Verdade, mano. Tinha que ter animação, tinha que fazer essas coisas. Mas tudo bem. Ó, agora eu vou pegar aqui o manto da Akatsuki, né? Olha o manto da Akatsuki, Alex. 3, 2, 1 e... Pou! Olha isso. Ah, é modeladinho. Oi. É modeladinho. É, é, tem um negócio na minha cara aqui, porque é do casaco. Mas olha que louco, mano. Olha, velho. Só faltou chapéu e da Akatsuki. É, é verdade, hein? Faltou chapéu. Tudo bem. Aqui a gente também tem a habilidade do Kamui, que ainda tá sendo feita. Mas agora eu vou usar Kamui. Como que usa? Ai, usei. Ah, não sei. Não entendi. Por que Kamui aqui no... Ai, eu não sei. Mas tem, ó. Tem Kamui, ó. Ui, fui pro Kamui. Eita, bicho. Tô no Kamui. Eu tô no Kamui. Alex, eu tô no Kamui. Como você tá no Kamui, doido? Mano, eu tô aqui dentro do Kamui. Tipo assim, é um Kamui um pouco simples, velho. Muito louco, velho. Ó, eu sei que ela tá... Tá bugada a habilidade, então eu tenho que subir. Deixa eu subir aqui. Eu acho que eu fui lá pra baixo. Se eu não me engano, ele coloca a gente lá embaixo e... Subi. Ah, sério? É, eu tô lá no spawn, ó. Vou dar uma TP pra você, Alex. Ó, Alex Monte. Beleza, tô aqui. Mano, eu tava lá no... Tenta entrar aí, vai. Cadê você? Usei, usei. Ah, volta pra mim, ó. Ah, não, você volta pro início. Ah, isso é pra voltar. Tenta usar isso aqui. Ai, meu Deus. Calma, deixa eu te dar TP. TP Alex Monte. É o 2 aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, o 2. Usa o 2. Aí, você foi pro Kamui, eu acho, vai. Foi? Ah, é verdade. Sim, foi uma mãe muito elegante. Sim, mano. Muito da hora, velho. Sério. É a primeira raiva que tem Kamui, né? É a primeira raiva que tem Kamui. Mas, tudo bem, agora vamos aqui pras bijus, mano. Biju que é muito louco. Ó, a gente tem o figurante, né? Que o pessoal já viu o figurante muito da hora. E, agora, vamos aqui para as bijus. A gente tem duas bijus aqui na Adam, que é o Shukaku e a Matatabi, mano. Temos essas duas já. Nossa, a primeira cauda. Sim, sim, sim. Ó, Shukaku. Olha o que dá o Shukaku, mano. Olha que louco. Deixa eu ver. Ele tá um pouco bugado no rosto, né? Ele tá um pouco bugado na tesoura. É, então. Mas, mano, muito louco. Olha isso, gente. É HDzão, mano. Que da hora. Modeladinho, bonitinho. Sim, bonitão, velho. Muito da hora. E temos aqui a Matatabi. Olha a Matatabi. Olha a Matatabi, que louco. Ó, a Matatabi já ficou da hora, hein? Mano, a Matatabi tá linda, velho, da Matatabi. Olha a manila e verde. Mano, que bonita a Matatabi. Ficou muito, muito bonita. Olha isso, mano. Caraca, muito da hora, muito da hora. E temos aqui também um Jutsu Sex, né? Que é um Jutsu Sex do Naruto, que ele usa pra ficar menininha. E a gente pode se transformar numa menininha também, né? Em 3, 2, 1 e... Pô! Virou, menininha! Ah, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Mano, olha o cabelão que eu tenho do Naruto, velho. Ficou muito, muito da hora, muito da hora também. Mas, enfim, agora chegou a hora da gente ver os Susanos. Chegou a hora da gente ver os Susanos, que agora eu vou pegar aqui, ó, o Susanos do Sasuke. Vamos mostrar os Susanos, mano. Olha os Susanos, moleques. 3, 2, 1 e... Pô! Olha isso. Olha o... Nossa, a mão tá lá longe. Ó! Mano, que louco, velho. Olha isso, gente. Mano, que sensacional, velho. Mano, muito da hora. Temos aqui a forma 2. Olha a forma 2. Caraca, mano. Olha ele com o arco. Sim, mano. É tudo bem modelado, mano. Muito, muito da hora. Forma 3. Olha aí, a forma 3. Caraca. Que da hora aí. Como a forma do arco. Que louco. Eu tô aqui no meio, né? Tô aqui no meio. E temos aqui a forma completa. Olha isso, mano. Opa, podia ser grande. Aí tá grande aí, ó. Mano, que da... Ó, ficou muito louco, velho. Muito, muito, muito bem feito. Sério, ó. Faltou uma espadinha aqui, né? É verdade, faltou uma espadinha. Mas temos aqui do Madara também, ó. Do Madara. Caraca. As duas mãos, velho. Olha isso. Que louco, gente. Muito da hora. Ó, segunda forma. Ah, eu usei a terceira já de uma vez. Mas tá aqui a terceira forma. Segunda. Olha a segunda dele. Que da hora. Mano, que louco. Temos aqui a quarta forma também do Madara. Parece que ele só trocou as cores, né? Pelo que eu percebi, o pessoal falou que ele só trocou as cores. Da primeira forma muda, né? A mãozinha. Mas tá aqui. Olha a mãozinha do Itachi. Ah, mas tem que ter ela em cima mesmo? Eu acho que é. Não sei, não lembro. Tudo bem. Segunda forma. Muito da hora. Terceira. Olha isso. Com escudão e espada. Não é espadona. Mano, que louco. E terceira forma aqui com a espadona ali, mano. Que louco. Gostei também, gostei também, gostei. Vamos ver aqui a Dobito, né? Vamos ver a Dobito. E pô. Primeira forma do Dobito. Não tem braço. Segunda. Caraca, que da hora, mano. Terceira. E quarta. Olha isso. Que louco, mano. Pode pegar a sua também. Pega uma favorita pra você aí também, Alex. Pode pegar. Pode a gente mostrar junto. A do amarelinho. A do amarelinho. Mano, essa preta é muito da hora também. A preta também é muito da hora. Usa essa segunda pra ela, não é, velho? A amarelinha. Onde é? Que louco, velho. Ai, você usou a terceira, ó. Vou usar a terceira também. Mano, muito da hora, velho. E a última. Vamos ver a última. Essa aqui é do Shin que eu tô usando. Olha que da hora essa. Você usou o preto, velho? Não sumiu, velho. É, é, é só de preta shift. Você tá preta no shift. Ai, meu Deus. Fica sumindo aí, ó. Fica bugando aí, ó. Fica sumindo. É verdade. Tá sumindo mesmo. Mas, tudo bem, mano. Eu vou pegar aqui mais alguma. Vou pegar essa vermelha aqui que eu quero ver também. Que é totalmente vermelha, né? Que é do Itachi é laranja. Olha. Uou! Essa vermelha é da hora, mano. Do Izuna. Que horror do Izuna. Mano. Eu peguei o do da... Da Ray. Você fala, é o Ray? Mano, Ray? Não sei. Deixa eu ver. Olha que da hora. É um marronzinho. Que da hora, mano. Que louco, ô, gente. Essa Adam tá incrível. Sério. Lembrando que quem quiser baixar, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês lá baixar, mano. Olha que louco, velho. Ô, muito da hora. Pego, perfeito. Muito da hora, velho. Ó, vou pegar essa rosa aqui que é da Naori. Da Naori. Vai. Pou. Cadê? Ai, tá bugando. Ai, tá bugando mesmo. Tanto forte, eu tô subindo. Não sei por quê. Aí, ó. Tá bugando um pouco, mas tá aí, gente. Ó, aí, ó. Aí, ó. Que da hora, rosinha, mano. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Mano, muito da hora, gente. Eu gostei pra caramba dessa Adam. Achei muito louco. E tá... Falta pouco, né? Pra ser perfeito, né? Deixa eu ver se o Chisui se muda do Chisui. Porque o Chisui tem forma, né? Ó, o Chisui tem os dois braços. Pô, que da hora. Da hora. Vamos ver se tem uma... Ih, não tem a furadeira, é verdade. Ele só mudou os negócios, né? Ah, não tem a furadeirazinha. Ah, tem sim nessa aqui, ó. Nessa aqui tem? Olha que louco a furadeirazinha. Deixa eu ver aqui. Olha que louco, mano. Que da hora. Ai, tem a furadeira. Que da hora. Gostei, gente, ó. Mas, enfim, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa bastante like. Porque assim a gente traz mais áudas aqui no canal. Eu vou ficar por dentro dessa áudas aqui pra ela ir atualizando. Eu quero muito ver todas as bijus. Ver os modos do Naruto HDZão. Igual ele tá fazendo aqui agora. Imagina, velho. Vai ficar muito louco. Sério. Faz aí, gente. Porque vai ser incrível, velho. Vai ficar muito, muito top. Mas, enfim, gente. Até amanhã. Rássaros que meia. Isso, então. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.